Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a minha Lodgese Tipo, ela quando abre a flor abre bem clarinha assim e conforme vai passando os dias ela fica nesse tom aqui ó. Ela tá com 9 frentes e tem mais alguns brutos aí que eu não sei se vai dar tempo de entrar nessa floração. Tá tendo um ataque aqui de pulgões, mas eu vou controlar isso. Pensa na menina com uma boa forma. Muito boa forma. Dá uma viradinha aqui. Parece ser duas plantas, mas é... Ela abre bem suavezinha e depois vai ficando bem rubra. Tá muito bonita essa planta minha. Essa aqui também não sei porque ela tá assim tão... pra trás. A diferença é dessa. Pra essa. E é uma tolceira única. Uma única planta e ela faz lixo. Tolceira única ela faz lixo direto, direto, direto. Eu tenho que replantar. Eu tenho que replantar. Eu tenho que manter todos os zarizes!